Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar a Mega Man Star Force Leo aqui para Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendower. Como estão vocês? Eu espero que bem. Eu sinceramente estou cansado, não vou mentir. Tipo, ah, mas teve feriado, não sei o que. E eu não consegui descansar, não consegui fazer quase nada. No sentido de ficar de boa, saca? Mas no sentido mesmo de muito trampo para fazer, muitas tretas para resolver. O lado positivo, eu me sinto bem, porque muita coisa foi resolvida, então eu estou feliz. E muita coisa continua sendo resolvida. Então eu continuo feliz. E no episódio de hoje, eu não sei o que vai rolar no jogo, mas olha só, eu tenho um assunto para falar. Porque às vezes eu entro nesses episódios e não faço a menor ideia do que eu vou ter que falar a respeito. Eu sei que não é necessário fazer um podcast com todos os episódios de Mega Man, ou todos os episódios que eu gravo na vida, etc e tals. Mas é bom eu entrar com alguma coisa para falar, para pelo menos ter uma linha narrativa, alguma coisa inicial para ir divertindo, saca? E também porque, puta merda, ninguém aguenta... Tipo, eu adoro esse jogo. Eu realmente gosto muito do Mega Man e Star Force. Mas cara, é um jogo de Mega Man. Não tem nada de especial. É igual o que eu vou virar e falar, que eu acho que não tem nada de especial, apesar de que muita gente genuinamente gosta, gosta bastante. Que é o seguinte, eu estava... Rapidinho. Pronto. Que é o seguinte, vamos lá para o contexto. Quando o ovo ainda era jovenzinho, Oh meu Deus, que poderzinho. E eu estava no colegial, barra ensino médio. Eu tinha um amigo que ele gostava muito da literatura do Stephen King. E gostar muito, às vezes, é até... Não sei o outro eufemismo. Eu acho que o cara era o mais viciado em Stephen King que eu já conheci nessa vida, saca? Só que tem a seguinte questão. Eu nunca achei a literatura do Stephen King boa. Sem sombra de dúvidas, o Stephen King é um escritor bastante prolífico. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele muito prolixo. Extremamente prolixo, na verdade. Eu acho que os livros dele... E aí que tá, eu não li muitos, porque eu não consegui ter vontade de. Eu acho ele bastante chato. Saca? É bastante tedioso. Bastante é sempre a mesma coisa. Esse meu amigo aqui, não é mais meu amigo por vários motivos. Ele também... Não dá pra passar por aqui. Ele também gostava muito da literatura do... H.P. Lovecraft. Que eu li bastante. Cheguei a ler muito. Eu tive a obra completa do H.P. Lovecraft há um tempo. E a obra do H.P. Lovecraft... Gente, se você gosta... Eu acho que bacana, mais poder pra você, mas... Ela é ruim. Eu consigo dizer que ela é objetivamente ruim por causa da seguinte situação. Imagina um livro com quase 3 mil páginas. Não, brincadeira. Não era tudo isso. Mas ela é muito, muito, muito grande. Em que quase todas as histórias são iguais. Nada acontece de diferente feijoada, sabe? Isso cansa. Isso cansa demais. Isso faz com que você fique pensando se tem alguma coisa interessante. Ou se o cara é só um copista de si. Ah, tá. Então é assim que eu passo. E como eu disse, o King é claramente um escritor bastante prolífico. Ele tem muitas e muitas histórias. Ele tá há muito, muito tempo no mercado. Com certeza tem capacidade técnica, pelo que eu li. Mas sabe... Sabe quando você lê um livro em que ele não te adiciona nada na vida? Em que todos os detalhes são... Imagina o seguinte. Na escrita tem uma regra chamada... Uma regra não escrita, basicamente. Ou uma regra instintivamente compreendida. Que é a lei da conservação do detalhe. Que diz o seguinte. Se você der o detalhe, é importante. Imagine que essa regra... Ela é mais como uma linha guia mesmo. Porque não tem problema se você der detalhe pra coisas que não são importantes. E acabar perdendo elas de vista. Mas... Em geral é bom você seguir. Porque senão fica uma coisa bastante problemática. De maçante. Fica uma coisa bastante chata. E enquanto tem aquela questão de que... Por exemplo, o King... Mesmo numa das muitas entrevistas que ele deu pra... Pra revistas, editores... TV, norte-americana, etc. Ele sempre vira e fala da questão dos... Escritores que são bem-sucedidos e não bem-sucedidos, né? E eles sempre viram e reclamam muito dele. Ele vira e fala... Tá, quando você virar um escritor bem-sucedido... Que ele metrificou, diga-se de passagem... Você vem falar comigo. O que é um escritor bem-sucedido para o King? Conforme ele mesmo colocou numa entrevista, é o seguinte. Você escreveu alguma coisa. Você vendeu essa coisa pra alguém. Pra algum editor. Ele te deu um cheque. Esse cheque não voltou. Você conseguiu pagar seu aluguel. Então você é um escritor bem-sucedido. Saca, é a sua capacidade de conseguir vender o seu produto. É uma métrica de sucesso, não vou mentir. Principalmente uma métrica de sucesso nos Estados Unidos. E uma métrica de sucesso em lugares em que... Realmente, literatura é difícil você emplacar. É muito, muito difícil mesmo. É mais fácil você tirar do seu próprio bolso e publicar seu livro. E eu digo isso por experiência própria. Porque quase ninguém quer apostar num autor desconhecido, saca? A chance de você ter um prejuízo com isso. E isso não ser só uma questão... Tipo, não é um prejuízo só da questão de... Ah, eu perdi dinheiro e não tenho mais tanto lucro. É não. Se você fizer muitas decisões administrativas ruins na sua editora. E apostar em muitos escritores que não vão dar retorno. Você vai à falência. E você perde seu negócio. Então, tá. Realmente é uma métrica bastante coerente. Facilmente compreensível também. Mas, de novo. Como eu acho que é claramente ilustrado pela... Pela máxima brasileira de gosto. É que nem cu. Cada um tem o seu. E como regra só sai merda. Porque se eu for falar dos casos excepcionais de coisas que saíram do cu das pessoas, dados os casos clínicos que eu já ouvi falar de conhecidos meus ou colegas que eu tive em medicina. Eu vou ficar aqui mais citando as exceções do que regra. Então, assim. Não existe bom gosto. Porque só sai merda do seu cu. Como regra. Né? E aí que tá. O que você considera bom gosto é o que você põe pra dentro do seu cu. Que aí é uma coisa muito individual sua. Né? Você pode colocar brinquedos. Você pode colocar pepinos. E eu acho que eu vou parar com as analogias escatológicas e os sexuais e mais ao ponto. Então, assim. Se não existe bom gosto. Né? Porque o bom gosto é claramente discutível. E aquilo que eu considero bom gosto não vai ser considerado bom gosto pras pessoas. Então eu vou falar só das questões objetivas. Né? Que... Eu... Tipo... Ok. Eu posso não gostar das obras do King. Mas, ao mesmo tempo... E aí é que tá. Tudo que eu falar de subjetivo realmente vai ser uma coisa que ele vai ter razão. Tipo... Ah, você é um hater reclamando de uma coisa que você não teve capacidade de fazer. É. Na questão subjetiva, sim. Se for só na subjetiva... Olha, eu realmente não tenho capacidade de escrever um livro de mais de mil páginas em que não fala nada. Né? Eu realmente não tenho essa capacidade de enrolar do meu leitor. Que essa é a questão objetiva. Porque, enquanto a questão do estereótipo, ou do arquétipo, escritor... Eu acho que eu estou qualificado o suficiente pra virar e falar... Ah, afinal, olha, porras eu escrevi três livros. Né? Enquanto eles não tiveram sucesso comercial, eu acho eles bem sucedidos naquilo que eu queria passar. Naquilo que era... Eu quero passar uma história, eu quero passar mensagens com ela. Se eu conseguir executar isso de uma maneira bastante coerente na minha cabeça... E também bastante coerente no texto... Então, eu acho que eu fui um escritor bem sucedido. Nesse ponto. Né? Na questão comercial, é claro, eu não sou tão famoso igual ao King. Também não acho que pretendo ser. Mas, enfim... A questão objetiva é o seguinte. Esse foi todo o contexto. Além dos livros do King, eu acho eles bastante maçantes... Eu tenho o seguinte problema com os livros do King. Eu não tenho vontade alguma de ler a respeito deles. E isso é porque... Não é que ler é difícil, mas ler demanda esforço. E ler demanda tempo, coisa que ultimamente eu não tenho. Então, se eu vou ler alguma coisa... Eu preciso que essa coisa seja algo bom. Sabe? Não só porque... Vai ser uma experiência agradável. Mas é porque eu quero que isso me engrandeça no pouco tempo que eu tenho. E que isso melhore a minha forma de escrita, a minha forma de pensar, etc e tal. Eu não acho que ler alguns livros do King vai fazer isso. Pra vocês terem uma noção, eu li... Dois livros do King e assisti um filme que não foi do King, mas foi baseado numa obra dele. Que foi o Shawshank Redemption. A obra do King que irrita alguma coisa é The Shawshank Redemption. Mas quem escreveu o roteiro do filme foi o Frank Darabont. E, cara, tinha o... Tinha alguma coisa que fez o Andy. Que agora é o Tim Robbins. E o Morgan Freeman. Aí você... Pô, meio difícil você achar que é um filme ruim com esses dois que são excelentes atores. Especialmente o Morgan Freeman. Que ele é famoso por, assim, uma variedade incrível de papéis. E sempre um bom ator em todos eles. Ou pelo menos ele tentava ser um excelente ator. O melhor que ele podia em todos eles. Então não dá muito pra condenar a questão de, olha... É, dramas pessoais, etc. Uma questão de presídio e tal. Mas realmente é o drama humano. O que foi muito bom. Eu não sei se o livro do King é a mesma coisa. Então isso eu vou deixar a melhor parte. Saca? Eu vou ser justo. Eu li O Iluminado e O Cemitério de Animais. Adivinhe qual eu gostei. Se você chutou O Iluminado, você errou feio. O Iluminado é chato pra caralho. Não acontece nada. O filme é estupidamente melhor que O Iluminado. Agora, O Cemitério de Animais foi um contexto e uma ideia bem interessante. Do tipo, ah, você não lida bem com a morte. Você quer trazer sua esposa de volta. Depois de ver que é ok. Realmente dá pra reviver coisas e seres lá no Cemitério Indígena do Mal. E com magia arcana que sabe-se lá de onde veio. É daí que vem arcana, né? Conhecimento desconhecido. Ou coisas desconhecidas. O arcano é o mistério, é o segredo. É isso que a palavra quer dizer. Não. Então... O Cemitério de Animais eu achei uma premissa bem interessante. Porque coisas relacionadas à morte e lidar com a morte me atraem. Mas ainda assim tinha muita coisa no Cemitério de Animais que eu... Cara, era pra cortar umas 20 páginas aqui e você chegava no ponto do mesmo jeito. E, a meu ver, esse é o problema. Eu não consigo entender o Stephen King como um gênio ou um escritor excelente. É porque ele é estupidamente prolixo. Ele não chega a lugar nenhum. E eu trago o King à tona e pra falar dele, etc e tals. Porque, recentemente, eu vi um vídeo que, durante o vídeo, ele conseguiu explicar It, né? Em dois minutos. Só dois minutos. E não me deu vontade de saber mais nada sobre It. It é um livro de mais de mil páginas. Minha memória pode estar muito, muito errada. Então, tome isso como uma grama de sal. Ou um bom saco de sal. Mas, da última vez que eu tive um livro do It na mão, que eu ainda estava com a minha ex-namorada, eu virei até a última página pra ver a contagem de páginas. E deu em torno de 1.241, se eu não me engano. Como eu disse, como é um número muito preciso esse que eu estou falando, e é o que minha memória, às vezes, pode deturpar, né? Tem um com bastante sal. Pode não ser esse número exato, mas é com certeza mais de mil páginas. Se eu não me engano, eu colocaria uns 5 reais, assim, na mesa de que é mais de 1.100 ou mais de 1.200. Saca? Porque 5 reais é um preço bem barato pra você apostar numa coisinha besta. Saca? Na quantidade de páginas que tem dentro de um livro. E, cara, foi resumido em 2 minutos e não me deu vontade de saber mais nada a respeito do livro ou a respeito da história. Então, eu penso da seguinte maneira. Se seu livro, sua história inteira, consegue ser resumida em 2 minutos? Tá. Isso é um mérito de quem resumiu. Que é bom. Mas se ela leva só 2... Isso pode ser, na verdade, duas coisas, né? Além de um mérito, que foi o contexto que eu já coloquei, eu tenho que colocar um porém. Porém, eu acho que se ela foi só 2 minutos... Bom... Ou a história não é muito interessante, ou a pessoa que te resumiu em 2 minutos está esperando você perguntar sobre os detalhes. Né? Está esperando... Peraí, rapidinho. Ok, vai morrer. Tá. Ah, é. Nossa. Realmente, a Sônia se sacrifica pela gente. É por isso que ela não ajuda. Nessa missão, meu puta merda. Sônia é a melhor pessoa. Ela realmente ama o Dio. Pra você pular na frente de uma cobra e tirar... Tipo, uma... Uma cobra venenosa. Não é só uma cobra. Porque só uma cobra vai doer pra caralho. Mas não vai te matar. Né? Porque existem cobras não venenosas. E picada delas dói pra caralho. Confia em mim. Você não quer saber. Né? Ok. Deixa eu só... É que eu só quero ver na hora que eu tenho que entrar na DG aqui. Aí eu já continuo falando sobre o King. Ah, tá. É... A parte... Tá. Eu primeiro preciso... Deixar o estágio mais frio. Aí... Tá, não. Eu lembrei o que tem que fazer nessa parte. É bom falar com... O cara da manutenção está no lugar em que cobras não vão alcançar. Tá. Então... Deixa eu me transformar e começar a procurar por elas. Eu quero ver se eu pelo menos entro na DG. Acho que vai ser longo o negócio. Ou enfim... Eu tava falando sobre a questão da prolixidade. Sobre a questão de... Se você resume uma obra inteira em dois minutos. Então... Ou a pessoa está esperando que você pergunte mais coisas a respeito da obra. Ou a obra não é assim tão interessante. Dado que é uma obra de mais de mil páginas. E ainda assim ela pode ser resumida em dois minutos e não traz interesse em você perguntar o que mais tem ali. Não é porque eu posso resumir a obra pra vocês também nos mesmos dois minutos. Talvez eu consiga resumir em até menos. Deixa eu me tentar. Sete garotos cujos nomes são completamente genéricos pros Estados Unidos. São bulinados por uma gangue de três adolescentes chatos pra caralho. E eles vivem numa cidadezinha que por tabela ainda tem uma força espectral do mal. Que é encarnada num palhaço assustador. A polícia tá investigando os aparecimentos. Mas ao mesmo tempo... As crianças elas tem que lidar com seus valentões e lidar com o palhaço assustador. Porque nenhum adulto tá afim de ouvir elas. Depois do palhaço assustador tentar derrotá-las e devorá-las usando o medo delas contra elas, elas ganham do palhaço assustador. Em resumo é isso. Ah, e tem a segunda parte que quando eles viram adultos, eles prometem enquanto crianças que se o palhaço voltar, eles quando adultos vão acabar com ele de uma vez. Porque o palhaço assustador fugiu na vez que eles foram lá tretar com ele dentro do esgoto. É só isso. Eles derrotam o palhaço assustador que vira uma aranha gigante. E é só. Isso é um livro de mais de mil páginas. Percebe que tem alguma coisa errada? Sabe? Que eu consigo resumir isso e isso não causa interesse em saber mais coisas sobre o livro. Tipo, ah não, mas e a questão do tipo, como ele assusta e tal? Cara, são métodos de tortura. Se você quiser saber métodos de tortura, eu sugiro você estudar a história medieval. É infinitamente mais interessante do que você ler um livro de 1.200 páginas e com certeza muito mais curto. E também vai te colocar numa provável lista de verificação de polícia ou órgãos de controle, etc e tal. Eu sugiro que você não faça isso, mas você está livre para fazer. Mas história medieval é suave. Todo mundo gosta de saber um pouco de história medieval. E acaba querendo saber também dos métodos de tortura porque, ora porra, teve inquisição. E a inquisição, de novo, é bem mais interessante do que esse livro de 1.200 páginas. Que mesmo que você leia rápido, uma questão de tipo 100 páginas por dia, vamos supor que o fluxo de leitura seja muito bom. E você também tem interesse, sabe? E você tem a habilidade de ler rápido. Porque a maioria das pessoas não lê 100 páginas por dia. É bem menos do que isso. Bem menos mesmo. Sabe? Então, se for isso, você ainda está falando de 12 dias para ler esse livro. Imagina que você gastou 12 dias da sua vida para um negócio chato pra caralho. Em que nada acontece feijoada. Né? Aí eu, olha... Sabe? Ah, putz... Ah, eu tenho que deslogar no local correto. Senão eu volto pra cá. Eu esqueci disso. Então assim, de novo. Pra quem gosta das obras do King, eu acho muito válido. Se você simplesmente se dá bem com o estilo de escrita dele, nossa, com certeza, continue lendo os livros. Compre mais coisas. Verifique mais coisas do King. Afinal de contas, o cara ainda está escrevendo. Ele tem 65 livros, mais de 200 contos. E contando. Saca? E subindo o número. Mas de novo, ele é um escritor profissional. Um escritor profissional, eu meio que ele... É obrigado a fazer isso. Sabe? Se você vai viver disso, é bom que você faça isso muito bem. Faça isso com constância. Você tem que escrever a toque de caixa. Né? Agora, se você... Tipo... Quer fazer algo mais... Que demanda mais explicações, mais coisas, etc e tals. Olha, vai demorar. Principalmente se esse não for o seu emprego, se você não receber para isso. Você escrever e se manter de escrita é difícil. É raro. Não é impossível, mas é raro. Então... É. O que eu tenho muito a questionar é justamente isso. Quão... Quão bom é um autor se ele escreve mais de 1200 páginas e você ainda resume a obra dele em 2 minutos. E você não tem interesse em saber mais. Mas você não tem interesse em pegar o livro para ler. Você não tem vontade de ir atrás, sabe? Você também não tem vontade de ir atrás dos outros livros dele. Porque você pensa... Tá, mas esse é um dos primeiros livros? De certa forma, sim. Mas já era um dos livros de quando essa pessoa estava... Saca? Já tinha produzido bastante coisa. Já tinha uma certa carreira. Ainda assim, isso é extremamente famoso. Mas... De novo, também entra aquela questão de... O popular é necessariamente bom? A resposta é, obviamente, não. Popular não é bom. O vídeo... Não... Tipo, não necessariamente. Não há uma correlação. Existem muitas pessoas que já me xingaram porque, tipo... Ah, Chrono Trigger é só considerado os jogos mais populares do mundo, se não o mais popular do mundo. E você fala que é ruim? Eu... Sim. Eu consigo afirmar categoricamente que é ruim. Eu tenho muitos motivos para apresentar isso. Saca? Você comparar algo popular a algo bom... É uma falácia lógica. E não quer dizer que você, por torcer o nariz para algo popular e apresentar as suas falhas, é um hipster. Você só vira e fala, olha... Tem coisa errada. Tem coisa que, simplesmente, não é tão interessante ou não... É... Eu tive uma professora de português que ela gostava muito de usar termos francês. Eu não faço ideia do porquê. Eu acho que porque... O brasileiro baba ovo para francês horrores. De novo, é uma coisa que eu acho que nós não deveríamos fazer em hipótese nenhuma porque... Literatura francesa também não é das melhores. E eu já li bastante literatura francesa. Ela é só chata. Spam suspeito. Maravilha. Ela é só bastante chata na maioria dos tempos. E é só, tipo, muito adjetivo, muita coisa, muito drama para coisas que, de novo, você consegue explicar em menos tempo. Eu não sou advogado de uma literatura eficiente, sabe? No sentido de que... Ah, não. Você tem que escrever o mínimo possível. Não. Você escreve o quanto você quiser ou o quanto você achar que deve. O quanto você sentir que é o suficiente para você explicar a sua obra. Explicar a mensagem que você quer passar. Mas, pelo amor de harina, passe uma mensagem. Saca? É isso que eu vim e falo. Por mais que seja super divertido ficar horas descrevendo uma montanha. Token. Ou horas, páginas. Eu coloco horas. Porque é esse o tempo que você vai demorar para ler as trocentas páginas que foram escritas no negócio. Para explicar uma rola, né? Game of Thrones. Até esqueci o nome do gordão safado do negócio. Que não está querendo terminar a história dele. Diga-se de passagem. Tipo, a justificativa dele é Ah, meus livros estão aí desde sempre. E vocês que chegaram atrasados no negócio. Eu, cara, foda-se. Termina o negócio. É a sua função. Saca? Se você se propôs a escrever uma história, pelo menos digne-se a terminá-la. Terminar de contá-la. Isso é o justo. Não só com os novos fãs, mas com quem já queria saber antes. Né? De novo. São conversas, assim, que você fica pensando. Putz, esses escritores são humanos, né? Eles também podem ser uns grandes, uns bostas. Ah, vou fazer o quê? É igual eu. Um monte de gente já virou e falou. Você vai terminar seus livros algum dia? Sim. Eu tenho planos para isso. Eu só não consigo executá-los. E aí, efetivamente, eu não consigo executá-los. Aí tem gente que vira e fala. Não. Enquanto você está dormindo, você poderia estar escrevendo. Amigo, eu tenho vida também, sabe? Eu só não quero ficar sofrendo. Eu só não quero, tipo, fazer da escrita um negócio torturante. Eu acho que isso é uma premissa razoável de se ter. Né? Mas é. Esse é um dos motivos porque eu perdi a amizade com algumas pessoas. Porque algumas delas eram ainda piores do que eu para, tipo, dar um prazo às suas coisas. Imagina isso. Eu, pelo menos, consigo virar e falar. Ah, o que você estava fazendo no tempo de tal a tal em que você não terminou o seu livro? Olha, minha vida estava assim, 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 assado. Eu tenho diários para poder provar isso. E, tipo, por isso eu não consegui escrever. Minha cabeça simplesmente não estava. Não é uma questão de, ah, ter inspiração. Não, eu realmente estava com outras tretas para resolver. Assim como quase todo adulto. Saca? O que as pessoas que não estão em áreas criativas não entendem é... Se você não está com a cabeça para produzir o negócio e isso não quer dizer inspiração, produzir o negócio é estupidamente torturante. E eu vou mandar o Atomic Big Bang porque... Yeah! Ah, tá. É uma... Porque é a primeira vez que eu consegui pegar essa carta. Não é como se eu fosse editar muita coisa desse vídeo, né? Porque eu estou mais falando e eu acho que a conversa, pelo menos a narrativa está interessante do que propriamente, tipo, ah, vou cortar uma coisinha ou outra ali de cena. Então, assim, para quem não está acostumado a trabalhos criativos, é extremamente torturante. Você não... Ah, putz, eu tenho que descer com o Mega Man. Que divertido. E... Ah, o cara deve estar do Iglu. Porque lá é gelado. Perfeito. Já sei onde está. Já sei o que fazer. É... É extremamente torturante e você perde a vontade de. E... Quando você perde a vontade de, o negócio morre dentro de você. E quando o negócio morre, putz, já era. De novo, não é que você precisa de inspiração para escrever uma história. É sempre bem-vinda quando ela vem. Não vou mentir. É maravilhoso. É lindo. Você sobe no trenzinho da inspiração. Você escreve, tipo, 29 páginas. Num dia. Sem parar um segundo que seja. É lindo. Maravilhoso. Porque, sim, isso já me aconteceu. Já escrevi, tipo, três capítulos de uma vez. E, assim, numa história que eu só estava, tipo, yes. E é isso. Meu Deus. Que lindo. Maravilha. Obrigado, Arina. Obrigado por me abençoar neste dia. Saca? Mas quando você só se força a fazer o negócio, você fica... Eu que só quero muito morrer. Muito, muito morrer e desaparecer. De novo. Citando uma das coisas que o Stephen King fala. Ele escreve duas mil palavras por dia, não importa o quê. Mas esse é o trabalho dele. Uma vez que você se propôs a trabalhar assim, eu entendo que isso é ética trabalhista. Isso não é você escrever. Necessariamente. Isso não é, necessariamente, você pensar numa história. Pensar nas mensagens, pensar naquilo que você quer passar e como você quer passar. Você está escrevendo por escrever. E ele também já admitiu em algumas entrevistas de que... O que ele faz é o seguinte. Ele vai... Ele começa uma história sem muita ideia de pra onde ela vai. Ele só vai escrevendo. Naturalmente. E quando ele tem uma boa ideia, ele segue ela até o fim. Saca? Só que isso pode demorar horrores. Como isso demora horrores? Tem livros dele que 70% você pode jogar fora. Porque o livro só começa a engrenar no fim. E, de novo, isso é torturante pra quem ler. Porque você pode, tipo... Olha... Me deixe bravo. Me deixe... Você pode me deixar com raiva. Você pode me deixar com ódio. Você pode me deixar com a sensação de que... Eu preciso queimar bibliotecas. Eu preciso queimar livros. Eu preciso chegar assim e matar todos os autores que eu encontrar na minha frente. Pelo que você escreveu. Ou como você escreveu. Saca? Mas, por favor, não me faça sentir que eu perdi meu tempo. Me dê todos os sentimentos negativos. Mas não tédio. Não me faça sentir que eu perdi a minha vida ali. Isso é uma coisa extremamente importante na hora que você está escrevendo. Pelo menos, ao meu ver. Não faça o seu leitor sentir que ele perdeu o tempo dele. E... Não dá. O King, eu acho que ele me faz perder meu tempo. O cemitério de animais foi interessante. Mas eu ainda assim jogaria 60% das páginas fora. Porque o que realmente interessa é a discussão sobre quando o gato morreu. Reviver o gato. E depois a questão da esposa. E depois a batalhazinha final. Porque é, realmente. A morte não deveria ser revivida. Saca? Tipo, coisas que morreram, morreram. Eu devo aprender a superar isso. E eu realmente devo aprender. Eu não devo simplesmente ter uma batalha e fugir disso. Que é mais ou menos o que acontece no cemitério de animais. Fala que o protagonista saiu com entendimento. Blá, 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 blá. Mas de novo, eu já li tanta literatura norte-americana que... Não, isso não acontece. A maioria dos protagonistas não aprendem porra nenhuma. Eu garanto a vocês. É muito triste. É... Dá a impressão de que alguma coisa mudou. Mas não. É... Sinceramente não. E eu acho que é por causa do jeito de pensar que eles têm. Eu já cheguei num ponto da minha vida que... Não é como se eu fosse extremamente maduro, sabe? E assim, eu estou falando de mim, mas isso vale pra qualquer pessoa que tenha problemas com qualquer outro tipo de literatura ou qualquer tipo de conhecimento. Sabe? Por isso que muitas pessoas trocam de área. Por isso que muitas pessoas buscam novos horizontes. Porque você chega num ponto da vida em que você vê e fala... Cara, eu acho que eu já entendi isso. Eu não preciso mais disso. Isso é... É ruim, na verdade. Eu consigo ver pelas suas benesses e suas falhas. E está tendo muito mais falhas do que benesses. Então... É, eu vou deixar de lado. Sabe? No caso da literatura norte-americana, é isso. Eu já li autores demais de diversos temas, não só de ficção. Como de não-ficção e até alguma coisa de filosofia e psicologia. Mas eu acho eles tão tacanhos. Tão... É sempre a mesma coisa. Poder, dominação e dinheiro. Poder, dominação e dinheiro. É... E se muda um pouco. Se vir e falar... Não, é pra poder resgatar uma questão... É... Da humanidade. No caso... Que eu tinha lido especificamente. É sobre a feminilidade, etc. E tal. Eu vi e falo... Não. Não, não é. O que você está falando... É efetivamente ofender homens. Colocá-los como inimigos. E... Falar coisas que são comuns à humanidade. Mas você está puxando só a sardinha para as mulheres. Achando que elas são seres especiais. E elas não são. A partir do momento que você é um ser humano. Independe do seu sexo. O seu gênero. A sua orientação. Foda-se. Né? O que importa é que você compartilha um mundo comum. Quando você se junta às pessoas. Né? E esse mundo comum. Você tem mais ou menos acesso às mesmas coisas. Né? Que... Por que que eu falo dessa questão de mundo comum? Digamos assim. Ah... Rapidinho. Deixa eu só ver... Isso aqui. O que aconteceu? Óbvios. Tá. Ok. People lives at their stakes. Tá. Eu pego a termocard e aí eu tenho que ir lá no termostato. Ok. Beleza. Ele provavelmente vai voltar pro iglu e... Tá. Ele só vai me ver me transformando, né? Mas fazer o que? Acho que salvar a vida das pessoas é mais importante. Depois de chegar pra ele virar e falar... Mas tem um segredo aí? Enfim. Por que que eu falo dessa questão de mundo comum? Porque ontem uma pessoa muito querida a mim... É... Me perguntou um negócio que eu tinha resposta. Que era o seguinte. Por que nós cobramos coisas das pessoas... E cobramos tanta coisa... Mesmo sabendo, muitas vezes... E com a maturidade a gente fica isso muito claro... Que elas não vivem no mesmo mundo que nós. A individualidade delas mostra que elas têm questões diferentes a resolver... E, portanto, esse entendimento diferente... E, às vezes, ele é tão diferente... Que vira outro mundo. Vira um mundinho à parte. Aí você pode virar e falar de situações culturais, financeiras... Tecnológicas, temporais... Etc, etc, etc. A resposta, entretanto, pra isso é muito mais simples do que se parece. E a resposta é... Por quê? Nenhum ser humano é uma ilha. E, a partir do momento que você lidar com outro ser humano... Você vai ter que ir para um lugar comum. Você não pode estar no seu mundo e a outra pessoa no mundo dela... Pois estes mundos não se conversarão. Então, se vocês precisam de um lugar comum... O lugar comum necessita de regras. E o lugar comum necessita de um mínimo de ordem... E um mínimo de coerência e comunicação. Saca? Esse é o princípio básico da comunicação. Esse é o princípio básico de linguagem. Algo comum... Né? Palavras comuns... Entendimentos comuns... Regras comuns... Que você pode saber conscientemente ou não... Porque você pode saber numa questão instintiva... Como funciona. Afinal, você é um nativo do negócio. Né? Então, a partir do momento que você é nativo... Você entende as regras... Mesmo que elas tenham sido colocadas em você... Por fatos ou momentos empíricos... Né? E você sente a existência delas... Mas você não consegue explicá-las. Você não entende elas conscientemente... Mas é uma questão instintiva. Mas ainda assim... Elas existem. Isso não tira a existência delas. Isso não tira a questão factual de que... Olha... É... Seu mundo pode ser diferente o quanto você quiser. Mas... Aqui e agora... Nós falamos a mesma língua... E... Essa vai ser a base pro nosso diálogo. Do contrário, estamos fodidos. Do contrário, não vai rolar. Do contrário, a gente vai acabar se matando. Porque... As falhas de comunicação... E não só a falta da comunicação... Vão gerar tantos desentendimentos... Quanto a falta. Né? Aliás, eu sou partidário... De que... Às vezes a comunicação gera mais desentendimentos... Do que a falta dele. Mas isso é uma questão que eu não tenho dados estatísticos... Pra poder virar e falar... Olha, realmente é isso. É mais um... Um sentimento instintivo, saca? É muito mais fácil eu mal compreender o outro... Do que ele ficar quieto e eu ter que... É... Ok, silêncio, sabe? Ter que lidar com esse silêncio... E ter que aprender com ele... Ou então fazer coisas... Relativas a esse silêncio. Então... É... O... Minhas grandes dúvidas... Na questão de literaturas... Na questão do King, especificamente... São essas. Quão bom é um autor... Que por mais prolífico que ele seja... Por mais... Que tenha sido gerado muita homenagem... Muita paródia... Muita releitura das obras dele... Ainda assim, você... Ele escreve demais... E você não tem interesse em saber... Saca? Isso é uma pergunta importante... Eu acho que... Pra qualquer... Pessoa que vai lidar com criatividade... Que é... Quão relevante é seu trabalho? Em resumo é isso. O quão relevante é seu trabalho... O que você está fazendo... O que quer dizer genuinamente alguma coisa? Né... E o quanto isso vai impactar nas pessoas? É o bom... Complicado... É sempre muito, muito complicado... Cobras são extremamente... Venenosas... Então... Onde é que fica o termostato? Deixa eu ver qual é o mega aqui... Ah... Ah não... Tá... Eu consigo... A carta do termostato... Controla o termostato na região... Na área inteira... Não é... Então vamos ver o que é isso aqui agora... Você não é persistente... Você não vai me parar... Se você fizer um movimento... Essas cobras vão... Devorá-la... Thermicard in... Touch ups... Cool... Thermo menis on the house... O que vai ser? Cool... Ok... Não... A temperatura está caindo... Meus bebês... Bebês é osso... Ok... Regulagem de temperatura concluída... É isso aí... Todas as suas cobras estão dormindo... Não use mais para machucá-la... Cala a boca... Não vou deixar você ou qualquer um me deter... É... Vai ter que o Mega Mano te dar porrada, né? Como sempre... Ok... Robocomp... Ok... Tá... Sleeping Beauty... É... Só vir... Eu só vou virar e falar com o professor Snake para tipo... Ou... Você tem como ajudar uma menina ali? Sim... Yes... Ok... Agora deixa eu ver se eu consigo entrar no Snake... Ah, tá... Eu acho que eu já sei por onde eu tenho que ir para chegar no Snake Comp... Ah... Deixa eu ver... Não... Ô droga... Tá... Eu vou ter que navegar isso aqui para chegar no Snake Comp de alguma maneira... Que eu não faço a menor ideia de qual seja... É... Então assim... Para todo mundo que vá trabalhar com a questão de criatividade... O que a sua obra... O que o seu trabalho está enriquecendo as outras pessoas? E não só... Quanto... Quanto dinheiro o seu trabalho está gerando? É... Eu acho que isso é muito importante para todo mundo que... É... Eu vou dar uma de moralista aqui usando essa palavra... Mas... É uma questão ética minha... Né... Ah... Numa questão moral... Saca... O quanto você está ajudando e não simplesmente vendendo ideia errada... Né... Sendo um Vanderlei da... Da UDR... Saca... O quanto você realmente está mantendo sua índole... Um bom caráter para passar boas mensagens a outras pessoas... Tentar ampliar isso... Saca... Porque... A princípio... É... A comunicação não tem a necessidade de levar mensagens positivas... Ela tem a necessidade de levar mensagens... Ponto... Mas seria melhor que nós passássemos mensagens boas... Saca... Seria melhor que nós... Mostrássemos coisas legais... Aos outros... Porque essa é a esperança de que os outros venham a fazer coisas legais no futuro... Coisas divertidas... E coisas agradáveis... Coisas que tragam o bem aos outras pessoas... E de novo... O bem pode ser facilmente definido e facilmente quantificado... Bem... Diminuir o sofrimento... Quanto mais você conseguir diminuir o sofrimento... Melhor... Então assim... Se sobra é puramente entretenimento... Mas ela é um entretenimento que busca divertir as pessoas ao máximo para poder tirar elas de uma mentalidade ruim... Boa... Isso é legal... Sabe... Isso acaba diminuindo o sofrimento mesmo que temporariamente... Isso já... Já faz da mensagem uma mensagem mais positiva... Mas de novo... É stupidamente complicado saber até que ponto a gente chega e até que ponto é... Isso é... Tipo... Aqui eu estou diminuindo o sofrimento e não só gerando dinheiro... Sabe... E aqui eu estou passando boas mensagens e não só gerando dinheiro... Porque tem muita gente que acha que está passando uma boa ideia... Mas é... Eu estava com os meus manos lá na minha quebrada... Chegou o Vanderlei e veio dar a ideia errada... Fazer o que? Isso acontece... Com mais frequência do que se imagina... Oh fuck... Eu provavelmente não vou conseguir... Que se... Ah... Peguei? Não... Tá... Ok... E... Acontece né... O Vanderlei vindo da ideia errada acontece com muita frequência... Gostaria que não... Mas muita frequência... Counter hit... E é isso aí... Eu só quero entrar na DG e eu acho que... Foi um bom episódio por hoje... Se todo mundo satisfeito... Eu espero... Sim, espero... Só me diz onde eu tenho que entrar nessa bodega... Então... Porque aqui... Primeiro eu transmito para cá... Aí se eu passar por aqui... Eu saio aqui... No Event Stage... Ah... Aqui não tem nada... Aqui não tem nada... Aqui tem as... Cobras... Fofofofo... Floodsnake... Tá, eu sei que é uma Floodsnake... Minha... Nossa, onde é que tá um negócio pra eu poder me transformar... Eu sei que aqui tem um... Mas... Eu preciso chegar mais longe... Tá... As cobras aqui eu não vou me permitir sair. E também não vou me permitir entrar. Logo, não é por aqui. Cara, que estranho. Será que eu tenho que clicar ali? A princípio não parece, mas... Pois é, né? Eu tenho que descobrir. Any wave change... Just a year... Oh, vejamos. Não, aqui é realmente a saída. Aqui me leva pra cá. Eu detesto ficar perdido nesses labirintos do Star Force 1. Eles conseguem ser meio chatinhos, mas fazer o quê? E... É. Aí no resto de escatologia e os diabos, eu acho que, tipo... Deve ter ficado bem claro, né? Retornando um pouco o assunto. Acho que deve ter ficado bem claro a explicação de... Cada um tem seu cu, sabe o que sai dele e sabe o que põe dentro dele. Tomara, né? Tomara que as pessoas tenham esse senso, pelo menos. Esquece, achei a resposta. Você realmente tem que passar pela cobra. Só que é que tá, você passa num canto que a hitbox me fez pensar que não era ali. Ok, vamos dar pulse alt e vamos por ali. É o caminho mais óbvio possível, gente, mas... É, fazer o quê? Acontece de... Então eu passo por aqui e tal... Ó... É bem aqui no cantinho, mas se você passar razoavelmente perto, já era. M-Wave Change, Jiu Estelar, beleza. E é isso, eu... Espero que tenha sido divertido o podcast de hoje. Mano, várias perguntas, várias dúvidas. Algumas eu nem sempre tenho resposta, gente, mas... Fazer o quê? É melhor perguntar e começar a pensar a respeito do que ficar ali, tipo... Vá, vá, vá. Pelo menos é assim que eu penso, né? Se vocês não quiserem compartilhar, fiquem à vontade, mas... Eu acho muito divertido começar a pensar em várias situações e, tipo... Será que tem solução? Ou solucionado está, já? Não é? Quando solucionado está... Né, mas aí você tem que descobrir que solucionado está, porque isso demora um tempo. Beleza. Mas enquanto você não descobre que solucionado está, você... Hum, deve ter alguma coisa interessante aqui. E aí a jornada mística e mágica de descobrir de outra maneira. Luna quer dizer que Minha Fiuca está esperando a gente. Eu não sei o que ela está escondendo. Mas vamos dar um finish this. Beleza. Eu vou salvar o joguinho e eu vejo vocês no próximo. Fui.